O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para auxiliar os produtores rurais. Uma cartilha foi lançada para esclarecer sobre a atual legislação. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. O Instituto de Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. A empresa descobriu a determinação de parar a produção e teve a situação da venda de mais três marcas. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera uma dúvidas para os produtores rurais. O Instituto de Flores Florestal vai completar um ano e ainda gera muitas dúvidas para os produtores rurais. Com isso, estão suspensos em comercialização das marcas fabricadas desde o 1º de agosto, como Bolak e Somilk, além da Líder, Lat e Vida, Mumu e Itarau. Para voltar a funcionar, a ministra precisa corrigir 180 itens apontados pela segunda lei da agricultura e revela a necessidade da formalização do vínculo entre transportadores de leite e de empresas. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. Ele em 25 dias, o vínculo de coletivos para a saúde e a saúde, os grandesíveis, os grandes, os grandes, os grandes, os grandes e os grandes, os grandes, os grandes e os grandes. Ao invés da saúde, os grandes, os grandes e os grandes, os grandes e os grandes têm que acreditar que nós pensamos em casa, em queremos que nós também nos tenha, porque nós nos transmitamos a importância de noirce e no infierno, nós temos que tratar o vínculo, nós temos que tratar o vínculo, nós temos queгivar isso, nós temos que tratar o vínculo, o Estado conseguiu imunizar quase 90% dos segmentos prioritários. Com 80% da população imunizada contra a gripe do Rio Grande do Sul, é o segundo Estado brasileiro em número de vacinações. Tanto a Catarina ministra, 89% do de comparecimento às unidades restantes. A vigilância sanitária da capital de forma que superbactérias estão presentes em diferentes hospitais do Porto Alegre, além do Hospital Conceição, instituições públicas e privadas também teriam a KTC e MDN1. Apesar das superbactérias não terem sido identificadas na ilha, e como para as grandes unidades de saúde da capital, a orientação é ter cuidado redobrado com a higienização, principalmente das mãos, diminuindo assim as chances de contaminação. As superbactérias são resistentes aos maiores antibióticos, mais fortes antibióticos disponíveis que podem matar. Todos contra a Fidofilia, uma campanha lançada por instituições sociais, mobiliza a população para combater o abuso sexual dos plantos de venil, levando em conta a perspectiva da realização da Cota do Mundo do Paris. A Cota do Mundo Nacional, que é para toda a Fidofilia, é um estado de agosto de cenário, entre o objetivo orientado para distribuídos e as coisas fecundas nas labores especiais de Ponte do Bendito, que diversas atividades fecundas envolvidas até setembro de 12 e 14 na cidade pode dar Cota do Mundo. A propriedade do Instituto Alegre é bem igual da transformação de grandes portos e no Instituto da Cota do Mundo Nacional e da Cota do Mundo Nacional. Vários praticantes da violência, menos um dominante privado à renação mental, portanto estão completamente clientes dos seus árbitros juridicamente e perdidos. Em geral, o que você acha das corientadas pobres é que redita o que precisa é por agravidade da terceira parte do país do país, de cada um dos grandes, e que dizerem suficientes com a emagreção à fronteira que a cintura é 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 que o que a cintura é que a cintura é que a cintura é que a cintura é que a cintura as viaduras mais fábricas de abertura ou de vulnerabilidades, que as viaduras. Os discípulos de Tereza do E.A. e as hospitais não estavam nem vazando. Eu estou aqui do Criado e do Criado, e eles estão aqui. A Criado, eles estão aqui. A Criado, eles estão aqui por essas questões de viaduras. Então, quando a gente está no Lampada, a gente está disponível na área pastal, de base, para a vida, e eles estão ali, com os espirituais que tem que ter investimento, a discussão de que a gente está no Lampada e a gente está no Lampada. Então, eu acho que a gente está no Lampada e a gente está no Lampada. E eu acho que estão muito desviosos, que nós estamos estudando com o Lampada. E aí, se o sistema de abertura, os ambientes, elas falam de início. Já falei que é um palco, uma lente mais especializada, que eu sei que é um ambiente que eu entendo no Lampada, e não é que dá muita ameaçada pelo problema de especialidade, que não é o Lampada, e o Lampada, que é o Lampada e o Lampada, da qual é o Lampada, a importação de despgem internação ao invés de versione. E asró surgem listas, entretas distribuídas, limitarbalestas e buscas de cooperativos, clubes e as costações. E nós vamos aqui na Hazker, a metersão vista do Caminho do Caminho do Caminho do Caminho do Caminho do Caminho do Amor, Nossa Iça Querida do Caminho do Caminho do Caminho do Caminho do Caminho do Programa de O taxista Darcy Márcio Machado Mércio, de 30 anos, foi assassinado com três filhos no início da madrugada desta sexta-feira, no Morro Santa Cereza. Colegas de profissão do motorista fizeram protesto em frente ao Palácio da Polícia após o ocorrido. A via foi bloqueada nos dois sentidos e liberada por voto às seis da manhã. O delegado Márcio Zaquelo, que ficou responsável pelo caso, declarou que haverá prioridade nas respirações até que se encontrem quem praticou o homem sítio. E assista no próximo bloco. O Dia das Mães está chegando e para evitar dor de cabeça com o presidente do Inmetro, realiza até sábado em todo o país uma ação para fiscalizar e regularizar no comércio de produtos como vestuário e artigos de cama, mesa e banho. Os agentes do Inmetro estão proporídos supermercados. O alvo são os produtos postos mais procurados pelos consumidores, como o presidente do Dia das Mães. O objetivo é verificados que as empresas e os consumidores estão cumprindo aquele conjunto de informações obrigatórias. A gente que se posiciona a legislação e detente com o sistema de renta de saúde do período, a fiscalização do Inmetro já faz, por exemplo, todo o poder comercial, ou seja, que não existe até estando um produto com estes internacionais para isso, ele é o que hábito. Todos os países que falaram, que se falaram de produto, se tiver um servidor, ele tem o que hábito e os clientes, então, de termos que importa dele, toda a ideia comercial, a resposta ligada através de uma opção de impressão. Dei, com o que hábito, pode ser NT2 e o que hábito, de acordo com os clientes. Para evitar que as formas, depois da compra do produto, na orientação do Inmetro, há de ter que procurar lei a etiqueta ou orientações sobre o tipo de testigo, nos cuidados de conservação e lavagem. É o que hábito? O que você pode fazer? A cultura digital esteve em pauta na noite de ontem na Casa de Cultura Marquintana durante o lançamento de mais uma edição do Conex Plan Global, um evento promovido pelas Secretarias Estaduais de Comunicação e Implosão Distrital e da Cultura vai acontecer entre os dias 20 e 13 e 25 de lá. Na segunda, a gente tem um documento de boa base do mundo promovido a mais uma vez, o debate que expôs de uma biblioteca espiritualidade de benefícios que não é uma comunidade de cultura digital, liberdade de exploração, o demográfico de 1.2. Este mundo da U.' Libro tras papel da construção da política de estratégia E é uma das primordias do Conex Plan B nella classe de nutricionista. Porque nós temos uma boa relação entre elas, com as medidas do Conex Plan B, com as medidas de uso dos cérebros estragolabric Swe gren contest o Conex Plan B e那麼 great,criptoride androove. Na Conex Plan B na sechs, quatro séries bornas de reforma, com as medidas de reforma busca na Mantra Conex Plan B bricks A cultura digital é importante para trás. Políticos, como as culturas populares, as culturas urbanas, as filmes urbanas, culturas, metalízes, indivíduos, indivíduos, que também tem a homogeneização igualdade, que é muito preciso desastre da cultura. Então, a cultura digital, a gente tem muito mais de desistir, de muita dificilidade, que tem mais um tipo de vizinho, da cultura digital e gravidade na arte de mais uma comunidade e de mais uma estrutura de marido palco. A primeira edição do evento, como a Viral na Paxaca, atraiu um público de mais de 10 mil questões aqui na fase de cultura marco interna. Uma instituição que tem público de menos de 100 mil questões para ser atendido via internet. Ainda que assistam as ideias e conexões globais deste ano contra também programação de vigência, que não começa com a exatação da Cobra, que não tem, então, pode, então, já o nome da Cobra. O artista, em cada luta, que está em esta lata, é acima de estratos, todos os primeiros, e em todos os primeiros, e em todo o tempo, todos os primeiros, todos os rastros, voou a verde e se espalhou pelo mundo. O pessoal está na respeito da palestra, em Zé Graz, mas é aquele que eu fiz, normalmente, o que eu fiz, é a definição daquele que eu fiz, e o que eu fiz, é o que eu fiz, é o que eu fiz, é o que eu fiz, e o que eu fiz, é o que eu fiz, é o que eu fiz, é o que eu fiz, Bom, sua informação ocidente às nove e meia da manhã, envolvendo dois ônibus escolares e as crianças feridas na M335 em Canoas. Na região metropolitana de Porto Paulo, que é o Distrito da Política Rodoviária Federal, 28 crianças se machucaram. De acordo com informações preliminares, elas iam para uma desdita zoológica de Tauco-Claro do Sul, conforme a M3S, um ônibus bateu na trajeira do outro, na altura do quilômetro 865 da rodovia. As crianças feridas foram levadas para o Hospital Pronto São Paulo de Canoas, não ligadas com a legalidade.